Boa noite Gurizada, como é que tá? Tranquilo? Vamos aí para mais um vídeo, hoje no sábado, um dia não é muito apropriado aí para postar um vídeo aqui no canal, mas como todo mundo está em quarentena, nós também estamos em casa aí, espero que todo mundo esteja tomando os delitos cuidados com esse problema que a gente está enfrentando. Estamos trabalhando de casa, Carol e eu aí, eu ainda fico no sítio trabalhando, então é mais tranquilo, mas estamos se virando do jeito que dá, e espero que todo mundo aí esteja se resguardando, daqui a pouco está todo mundo liberado aí para poder voltar às pescarias, aqui no sul ainda não dá nem para o cara se isolar numa pesca, está tudo seco, ainda tem esse problema. Tinha Gurizada, como vocês viram no vídeo, finalmente a Sea Knight está disponibilizando carretilhas aqui no Brasil, para vocês, tá? Já temos Falcon, até no sorteio que a gente teve, dois escolheram Falcon, já foi postado do Brasil, demorou três dias para chegar na empresa do rapaz, e temos já Shimano também, com preço do AliExpress aqui no Brasil, e o melhor, o AliExpress agora está parcelando em seis vezes, isso mesmo, seis vezes sem juros, então agora não tem mais desculpa aí para quem não conseguia comprar no AliExpress, porque tinha que ser uma parcela e tudo mais, agora vocês podem parcelar. Então aí a carretilha que for, não somente da Sea Knight, qualquer outro material aí do AliExpress que vocês forem buscar, a gente está sempre tentando buscar material bacana, material bom, material diferenciado para vocês, coisa boa, barata, que presta, então agora vocês têm possibilidade. Até, vocês sabem, eu sempre tinha dúvida sobre as Shimano do AliExpress serem originais, e eu recebi mais uma da Sea Knight, uma Scorpion MGL, testei, testei numa pescaria que eu fiz no Palmar, lá com o Rabon, pegamos muitas, torna-sol, torna-sol monstras, e a carretilha aparentemente é perfeita, certo? Eu não abri nenhuma ainda dessas da China, porque eu não senti necessidade, tá? Mas agora vocês têm, já tem no Brasil a Curado K, a SLX, se eu não me engano, e a SLX DC, a R$890,00 mais ou menos, se eu não me engano, é algo assim. É um pouquinho mais caro porque vocês vão pagar um frete interno aqui no Brasil, mas evita de despacho postal, evita de talvez ser taxado ou não, não é contrabando, vocês estão comprando, cada pessoa física tem um limite de cota para comprar do exterior, se passar disso, pode ser taxado como pode não ser taxado, então é de jogo. Eu, felizmente, até hoje não fui taxado, fui taxado em algumas coisas, mas muito baratinhas. E para lançamento aí desse, na verdade não é tanto lançamento, porque muita gente sabe que a SecNite já está com produtos aqui no Brasil, né? Eles pediram para me repassar para vocês alguns códigos promocionais, por exemplo, a Falcon, que já está no armazém do Brasil, se vocês olharem, ela está custando R$40,00, preço em promoção R$30,76, e com o desconto de mais o código promocional, sai por R$29,76, a nova Falcon com carretel flutuante, já a princípio eu acredito que já esteja no Brasil carretel flutuante, tá? Já sai por menos de R$30,00, infelizmente o dólar está a R$5,00, mas hoje R$150,00 uma carretilha com o padrão que é essa Falcon, não vejo necessidade de pagar mais do que isso numa carretilha para pesca de traíra. Muita gente me pergunta qual a carretilha que eu posso ter para pescar traíra. Eu sempre falo que o orçamento de vocês permite, não necessita uma carretilha top das galáxias que custa R$1.000,00, R$2.000,00, R$3.000,00, isso é só capricho do pescador. Um equipamento bom, mas daqui uns dias eu vou fazer um vídeo sobre isso, um vídeo atualizado sobre equipamento para traíra. Então aqui na descrição eu vou deixar alguns códigos promocionais, vocês dão uma olhada aqui na descrição, vai estar bem certinho cada código promocional e o que vocês ganham com esse código promocional. Vocês usam no final da compra da Adola Express. Lembrando que agora carretilhas aí de... Vocês podem comprar essa mesma MGL aqui no AliExpress. Essa Scorpion, frete de graça do AliExpress lá da China, em até seis parcelas, ela está R$1.050,00. Eu olhei hoje. Vamos olhar aqui, só para dar uma olhada aqui, quanto que está no AliExpress a Shimano MGL, quer ver? No site da Secnite também vai estar na descrição aqui o código da loja. Dá uma olhada. Olha só, a SLX normal, ela não tem no armazém do Brasil ainda, mas está vindo. R$417,00 a de 8.2 de velocidade e R$14,00 de envio. E agora, como eu falei para vocês, parcelamento em até seis vezes sem juros. Então agora quem não conseguia comprar por não precisar de uma parcela, uma ajuda no parcelamento, o AliExpress agora vem com essa nova forma de pagamento que facilitou muito para todo mundo poder fazer uma compra bacana e parcelado. E sem juros, né? Isso é o principal de tudo. Olha só, essa carretilha aqui, a Scorpion MGL que eu recebi, hoje, ela está custando de R$1.023,00 a R$1.033,00. E vocês aí podem fazer em até seis vezes de R$170,00 com R$1.033,00. Como não comprar? Aparentemente é original, não tenho nada o que reclamar. A tenda vou ter que abrir. Nenhuma necessitou manutenção ainda, estão tudo voando. Então, vocês sabem, tanto que eu parei de comprar a carretilha da Shimano do Ebay, em função dessas que eu venho recebendo da C-Knight, que está me satisfazendo. Então, é isso, gurizada. Espero que eu consiga continuar ajudando vocês a ter uma compra certa, correta, principalmente nas pescas de traíra aí, que vocês sabem, como eu sempre digo, desde o início desse canal, que sou um pescador de final de semana, e aprendendo junto com vocês, mas não quero que vocês sejam enganados com um material ruim, um frog barato, que não presta, equipamento que não vai ser o ideal. Aí muita gente me pergunta, pô Alexandre, eu estou perdendo muita fisgada, como é que eu faço? É tudo questão de equipamento equilibrado, uma vara mais rápida, uma linha de multifilamento, não botar a mão no filamento, dar o tempo certo do time da fisgada. Tem vários fatores aí que vai ajudar na pesca de traíra. Espero ter ajudado. E quem? Muita gente me pergunta também aonde efetuar pescarias. Não sei se vocês repararam que na descrição dos vídeos agora, eu botei os principais locais de pescaria aqui no Rio Grande do Sul, que é a nossa região, né? Muita gente pode vir pra cá também e tal, fazer essas pescarias, mas, por exemplo, tem o Sandro, em Porto Averro Dourado, tem o Guia Rabon, excelente guia. Ó, não vejo local com mais torna-sol do que foram esses locais que eu fui com o Rabon. É incrível. Eu e a Carol pegamos em torno de 40 torna-sol por dia e perdemos a conta de quantas 60 up. O Guia do Rabon tá na descrição, tá? Então, trairão, torna-sol com o Rabon. Dourado com o Sandro, Black Bass com o Leonel, tem o nosso parceiro Alexandre lá, meu xará, da região de Porto Alegre, na pesca de traíras, Operação Pesca de Traíras. Ele tem várias fazendas, várias lagoas pra pescar traíra. Então, vocês podem entrar em contato com ele lá. Então, tá, gurizada, o vídeo de hoje é isso. O vídeo mais aí de informação pra tentar dar uma força aí pra vocês de compra de carretilha, né, principalmente Shimano, que eu sei que muita gente gosta e curte e busca uma Shimano. Não esquecendo que a Seiknight tem Daiva, tem a própria marca Seiknight, tem a Abu Garcia, tem Shimano, a gente comprou duas Abu Garcia da Seiknight, que é a LX, que a gente tá pescando dourado. Eles têm iscas Rapala, iscas da Berkley, tem linha multifilamento, as linhas de multifilamento deles e as linhas que eu tô usando só elas ultimamente, 0,23 pra dourado, perdão, 0,28 pra dourado, oito fios, e 0,23 pra traíra, nove fios, tá? Linha completa, linha completa. Eu acho que cada um sabe que, principalmente nessa crise e na situação do nosso país, economizar um pouquinho de dinheiro é bom. e a gente sempre tem algum caminho pra conseguir economizar alguma coisa. Valeu, um abraço, não se esqueça de se inscrever e deixar um like nesse vídeo. Até a próxima. Fui! Fui! E aí E aí Obrigado.